Você sabia que abril é o mês da literatura infantil? Pois é! É por isso que a Biblioteca Municipal abriu as portas para a fantasia. É a exposição Irmãos Grimm que mostra os contos dos alemães que trouxeram a magia para o mundo infantil. Eu aposto que você já ouviu essa música. A Branca de Neve é um conto dos irmãos Grimm que se dedicaram ao registro de várias fábulas infantis na Alemanha. A adaptação da saga dos irmãos por terras germânicas aos olhos infantis reforçaram a importância do incentivo ao imaginário. João e Maria que chegam à casa de uma bruxa atraídos por doces é obra da família Grimm também. Vamos entrar para verem como é que se fazem os doces crianças. Toca e entrar! Branca de Neve, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho e Rapunzel. Todos esses clássicos fazem parte do mundo imaginário dos Grimm, mas as adaptações modernas não ficaram de fora. Isso explica porque está tão vazio aqui. Uma série de filmes está em exibição durante a exposição nesta quinta-feira. Crianças do Educandário de Ouro Preto assistiram o filme Enrolados, uma adaptação moderna e divertida de Rapunzel. A Gorda encontrou uma nova flor mágica. Só que agora, valia tudo para escondê-la. Por que eu não posso ir lá fora? O mundo lá fora é perigoso demais. E o objetivo disso tudo é incentivar a leitura mesmo, porque esse é o maior objetivo nosso, né? É atrair o usuário para a biblioteca, para que eles leiam, para que eles... Tenho o prazer da leitura, não ler só por obrigação na escola, mas sim por lazer, né? Há muito o que se explorar. Antes mesmo de ver o filme, alguns passavam pelos livros e já elegiam seus preferidos. Branca de Neve. Porque ela tem contos bonitos, tem contos românticos. Aí eu gostei dela. A Banca de Neve. Por quê? Porque a Banca de Neve tem os anãozinhos. Eu gostei mais deles. É porque tem aventuras, tem romance. É interessante que até a gente volta, né? No passado, né? Quanto era criança, né? Ontem foi muito interessante que estava... Aqui eram dois contos e parecia assim que a gente estava vivendo lá, né? A gente vive a história, né? E é resgatar mesmo, né? E às vezes a gente comparar a história com a gente e relembrar e sonhar, né? Eu acho que a maior da história dos irmãos grindos é a gente sonhar mesmo, né? E viver um pouquinho da história enquanto ouve, assiste uma peça, né? A gente está viajando, né? E o objetivo é viajar mesmo através da leitura, das histórias, né? E aí E aí E aí